O forró representa muita coisa na minha vida, eu vivo o forró diariamente, aqui estudando o meu instrumento, aprendendo músicas novas, pesquisando artistas. Forró, na verdade, me sustenta, né? O forró me rege, assim, digamos. Ele significa, nossa, tudo para mim, tudo para mim. Eu sem o forró seria ninguém, eu vivo o forró. Essa é a fala de Rodrigo Ramalho, sanfoneiro da banda de forró Raiz do Sana, que representa muitos outros artistas amantes do gênero musical, que recentemente foi tombado como patrimônio cultural e material pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no final de 2021. Antônio Carlos Barbosa, jornalista e editor da revista Ritmo e Melodia, conta um pouco da história do forró. O forró, ele tem a sua pré-história, seu primórdio, e ele tem a sua história a partir de Luiz Gonzaga. Antes de Luiz Gonzaga, tudo que é dentro do tradicional, tudo que algumas pessoas colocam dentro do folclore, tudo aquilo que era feito de forma espontânea, coletiva nas festas juninas, onde se reunia os músicos, não só com o popular trio, zabumba, sanfona e triângulo, mas tinha o cavaquinho, tinha a rabeca, tinha o pandeiro, tinha outros instrumentos que a comunidade ali, músicos, que muitos desses agricultores se reuniam e faziam. E em 1950, Luiz Gonzaga lança a música que pode ser considerada o primeiro forró gravado de sua obra, o forró de Mané Vito. Com a bossa nova, a popularidade do rei do Baião sofreu um baque mercadológico, e só nos anos 70 o forró volta com tudo para a cena musical, com novos artistas nordestinos, muitos desses migrantes que vieram para o sudeste, trazendo regionalidade e consolidando o forró também na região. No entanto, o ritmo é e sempre foi historicamente marginalizado, devido à sua origem e às características dos seus precursores. A pesquisadora Juliana Freire trata um pouco disso. Se a gente for pensar nessa desvalorização, ela já parte de um lugar que não tem como a gente olhar para isso sem olhar pela ótica colonial. É um ritmo, é um gênero, uma dança, uma cultura feita por pessoas do nordeste e majoritariamente negras, ou descendentes de negros ou indígenas. Atualmente, subgêneros do forró como o piseiro vem ganhando espaço na grande mídia, como o Grupo Barões da Pisadinha, que acumula centenas de milhões de visualizações nas plataformas de streaming. Apesar disso, muitos artistas do meio continuam no anonimato e não há consenso de que essas variações do forró representem um gênero como um todo. O jornalista Antônio Carlos aborda essa questão. Porque o que chegou na grande mídia, o que tem a popularidade como piseiro, forró estilizado, até as mesmas bandas de forró. Então, acredito que quem faz o gênero do forró raiz, do forró tradicional, esse continua na marginalidade. Esse não tem sequer como sobreviver do seu próprio trabalho, seja porque não tem mais gravadora, não tem mais grupos empresariais que fazem esse trabalho. Então, não considero que o forró chegou a esse nível, vamos dizer, de grandeza como um rock'n'roll atingiu aqui no Brasil. Eu acho que o forró tem personagens de forró. Então, são pessoas que entraram, vamos dizer, nesse rol da fama, mas não necessariamente que o forró veio. Não veio como algo coletivo. Isso é um leito engano. Em dezembro de 2021, o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, administrado pela presidente do IFAM, Larissa Peixoto, reconheceu o forró e suas matrizes tradicionais como patrimônio cultural e material brasileiro. Desde 2011, associações já reivindicavam o título e o reconhecimento da história do forró por parte dos órgãos federais. O Conselho considerou também o forró como um supergênero, por sua abrangência de ritmos, instrumentos e variações musicais. Rodrigo e Antônio Carlos falam sobre o que isso representa. Eu acho que foi um tombamento tardio, né? Visto que a gente tem o forró desde os anos, sei lá, 40, 50. E esses tombamentos culturais acontecem desde 1937. Mas é sempre em tempo, né? De eles oficializarem o reconhecimento e toda a importância histórico-cultural que o forró tem para o Brasil, né? O que isso vai mudar? Para mim, absolutamente nada. No aspecto mercadológico, nada. Inclusive, em reunião que eu participei do IFAM, isso também foi até colocado. Agora, é um selo. Como tudo na vida, é um selo de qualidade, né? Isso aí vai ser da mesma forma que o cordel forró foi. Também a forma que outras expressões artísticas, musicais, têm esse selo, né? É um reconhecimento. A decisão de tombar o forró foi importante. Mas, segundo a pesquisadora, não pode ser considerado o suficiente para salvar o gênero da marginalização historicamente sofrida. É sempre importante lembrar que não é só isso que vai resolver o problema. Não é isso que vai resolver o racismo que as pessoas têm com os trabalhadores do forró. Não é isso que vai resolver o machismo que os trabalhadores do forró têm dentro com mulheres que trabalham com forró. Não é isso que vai resolver o problema. É um degrau. É um degrau que agora fala assim, o Estado tem a obrigação de salvaguardar essa cultura porque ela é nossa e a gente precisa cuidar dela. Então, se a gente não pensar como trabalhadores da cultura e pensar em olhar lá em quem eu vou votar, quais são as ações dele para a cultura, o que ele quer, o que ele não quer, o que ela quer, o que ela não quer, a gente não vai conseguir colocar esse documento à frente, entendeu? Só vai ser uma obrigação. A gente vai continuar sendo marginalizado. Produção, Alice Arueira e Thaís Aparecida. Locução e edição, Alice Arueira.